Bom dia a todos e todas, bom dia aos senhores vereadores e vereadoras, mais uma vez é uma honra estar nesse plenário e um bom dia especial à categoria dos profissionais da educação que estão em peso aqui hoje, de forma muito educada, de uma forma muito respeitosa com esta casa. Vi aqui para externar a nossa indignação pela forma apresentada do projeto 05-2022, que é a PL. E infelizmente, há algumas falas aqui em dizer que mantém o plano de carreira, infelizmente o plano de carreira está sendo destruído. É como eu disse da outra vez aqui nessa casa, é muito difícil as pessoas que não convivem com a educação, compreender o que significa a tabela de vencimento dos professores. Tem professores aqui, que eu posso até levantar a mão, que está na grade de 30 a 35 anos, que terá 30 centavos de reajuste, 30 centavos real, 25 centavos, eu ainda ganhei 5. E eu posso mostrar a vocês essa conta. Nós não estamos aqui para botar o pé no pescoço e dizer que tem que pagar, porque nós temos que receber, porque nós sabíamos, e eu disse nessa casa, que entendíamos naquele momento que não era possível piso na carreira. E por isso que aqui eu disse, vamos priorizar a carreira, porque a carreira é longo, médio e longo prazo, a vida profissional dos trabalhadores. E chega um projeto, infelizmente, pior do que o apresentado primeiramente, porque o primeiro ele chegava com a incorporação dos 20% e a redução dos intertícios, de 5 para 3, e agora chega, incorporação, ainda não chega ao piso, com o sede 5%, não chega ao piso, um complemento para chegar ao piso salarial, caminhar na carreira e a primeira faixa já não cumpre com o cálculo de 3 e 5. E eu mostro a vocês com cálculos. Nós não estamos aqui dizendo nada fictício nem inventado. Eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui gostaria de receber 30 centavos de reajuste depois de 2 anos de trabalho. 25! 25 centavos de reajuste depois de um trabalho árduo de pandemia, que se os profissionais de saúde e os garins, nós levantamos o chapéu para eles, esses profissionais aqui que aprenderam a dar aula, que usaram da sua internet, que usaram dos seus meios para se desdobrar e conceder ao estudante aquilo que ele de fato tinha condições, está sendo dessa forma desconsiderado. E aí, caros vereadores, a nossa vinda, o sindicato, ele jamais tem o papel de atacar. Da nossa boca, da minha boca que representa essa instituição, a gente não ataca ninguém. Porque se tem uma coisa que nós temos é respeito pelas pessoas, porque quando nós respeitamos, a gente pode exigir respeito. Nossa vinda aqui é somente para dizer a vocês que vocês podem até aprovar o projeto, mas antes disso, nos escutem para nós mostrarmos a vocês de fato o cálculo e o que é real de reajuste que os trabalhadores do magistério irão receber, que não chega a 7% de um percentual de 33,24. Na verdade, professora Célia, os 20% não é incorporado, é retirado. Porque no próximo ano, eu não tenho mais esses 20% de gratificação do magistério. E a gente entende que gratificação não é carreira, mas esses profissionais contribuem alguns há mais de 30 anos com esse percentual para levar para a sua aposentadoria. E isso também precisa ser considerado. Tem que cumprir lei? Tem. Tem que entender o financeiro do município? Tem. Mas também tem que entender o lado do profissional, que depois de dois anos não se admite ter 25 centavos de reajuste e ainda destruir sua carreira, que nós, no governo de Padre Aldo, com muito suor, muita luta, nós conseguimos implantar. Se hoje não há condição, infelizmente a culpa não foi nossa, a culpa é da administração, a culpa é dessa casa, que volta também sem responsabilidade com o futuro dos profissionais. E outra coisa, esse plano, ele é justo, ele é digno. Os profissionais na boca de todo mundo devem ser o mais valorizado, é o profissional da educação. Professor tem que ser valorizado porque é o profissional que forma todas as outras profissões. E na hora de realmente valorizar esse profissional, dizem que uma carreira não se pode pagar porque alguma pessoa lá atrás disse que era impagável algum determinado tempo. Não é impagável, isso é valorização. Que todos os profissionais devem ter. E os professores merecidamente têm a sua, com muita conquista. e infelizmente nós temos que segurar essa carreira, nós temos que segurar o plano com todas as nossas forças e não vamos abrir mão. E essa casa, até concordamos que cada um e cada uma vote favorável ou não. Mas depois de nos ouvir, e aí você vai votar consciente e ser responsabilizado pela retirada de uma carreira e de uma vida, tanto de vida profissional, como de qualidade de vida para esses profissionais. E aí eu espero que essa casa nos escute antes de dar um voto favorável ou não a esse projeto danoso à classe de professores e professoras. E outra, no mesmo projeto, nós solicitávamos, e eu peço que levantem, os profissionais administrativos da educação. Merendeiras, porteiros, vigilantes, todos que contribuem para a educação. Não está na culpa dos professores, não valoriza esses profissionais. E todos os lugares que a gente chega agora, é dizer assim, enquanto não resolver a vida do professor, vocês não podem ser valorizados. Jogando a todo momento a culpa no professor pelo fato de descumprir com políticas públicas ou descumprir com valorização dos demais profissionais. E isso a gente também não pode admitir. Uma coisa é os 70%, que é exclusivamente para pagamento. Outra coisa, outra coisa é os 30%, que para todas as outras despesas, é muito, não é? Mas vão lá para Brasília pedir a Bolsonaro, que quem tem que liberar é ele, infelizmente, não somos nós. E outra, nós não pedimos, pelo contrário, desde o primeiro momento de nossa luta até hoje, é valorização dos profissionais. E profissional efetivo e profissional contratado, não existe diferença, a não ser o tempo de contribuição. A única diferença é o tempo de contribuição, somente. Ele trabalha, ele tem sua valorização, infelizmente, ele não tem a carreira, mas nós esperamos também um concurso público que valorize a todos e todas. Mas o que nós queremos é a valorização, é diálogo, sim. É por isso que nós, segunda-feira, estávamos aguardando a administração, infelizmente, três horas da tarde, nós estávamos na administração, quer dizer, antes, as meninas, duas horas, eu acho, Diogo estava. Mas, infelizmente, o projeto já tinha sido encaminhado para a Câmara Municipal pela manhã, e aí nós entendemos que aí rompe uma negociação a partir do momento que é enviado e posteriormente apresentado a nós. Eu tenho certeza que vocês concordam com isso. Então, a nossa vinda aqui é porque, felizmente ou infelizmente, a cobrança agora está nas mãos dos senhores e das senhoras para que vocês sejam responsabilizados, de fato, pela vida desses profissionais aqui. Por isso é que nós estamos não para algazar, até porque nós somos educados o suficiente para entrarmos e sairmos dos espaços de cabeça erguida, porque nós somos educadores, mas sentarmos aqui, olharmos nos olhos de vocês, porque a verdade e o que é correto, ela é aqui e ela é lá fora, independente dos espaços. Eu agradeço a oportunidade e eu espero que esse sindicato, ele seja convocado para que vocês nos ouçam e nós apresentemos, de fato, o que é real nesse projeto. Obrigada. Agradeço. Agradeço ao presidente do sindicato.